Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Ao sentir que o momento chegou De adiante segui Um pedido que se renovou Faz o sonho Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar O que eu faria sem você? Estarei aqui sempre Olha em volta e seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado Tão nobre e feliz Logo vai descobrir A princesa em você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa? Você vai ser uma adulta maravilhosa Maravilhosa Não vai parar A mágica vai se espalhar É a nossa família Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar 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 Deixa brilhar